O meu nome é Gustavo Pereira Real. Qual o oposto de democracia? Ditadura, muito bem. Esta era difícil, não era? Por detrás de uma grande ditadura, existe um grande ditador. E os grandes ditadores dividem-se em dois grupos, os que estão mortos e os que estão vivos. Mas comecemos pelos primeiros. Em 1933, este homem de bigode ridículo foi nomeado chanceler da Alemanha, que é o cargo equivalente a primeiro-ministro. Pouco depois, acabou com as eleições livres no país. Com o partido nazi a governar, a democracia alemã passou à história, até ao fim da Segunda Guerra Mundial. Hitler, que tinha o poder absoluto e defendia que existia uma raça humana superior, engendrou um plano diabólico que incluía campos de concentração e câmaras de gás, para perseguir e eliminar milhões de pessoas, principalmente os de raça inferior. Os judeus eram o alvo principal, mas também foram mortos ciganos, negros, homossexuais e deficientes físicos e mentais. Este horror ficou conhecido como o Holocausto. O italiano Mussolini também não era nada meigo. Aos 11 anos esfaqueou um colega na escola. Mais tarde foi primeiro defensor do socialismo e depois tornou-se o mais fascista dos fascistas. Aboliu o aperto de mão porque achava que isso era uma coisa mole e instituiu a saudação romana. Assinou vários tratados com Hitler. Era muito vaidoso e dizem que fazia manicure e pedicure todos os dias. Também caiu em desgraça em 1945 e morreu fuzilado, sem dó nem piedade, pela resistência italiana. Franco é da mesma época que Hitler e Mussolini. Com uma diferença. Manteve uma ditadura em Espanha dos anos 30 até os anos 70. Espanha foi neutra durante a Segunda Guerra Mundial, mas o ditador mantinha boas relações com os seus colegas Hitler e Mussolini. Só que durou mais 30 anos do que eles. Conseguiu que o seu regime ditatorial fosse reconhecido e aceito por muitos países democráticos. Finalmente, em 1975, Franco morreu, de doença prolongada. Os espanhóis se suspiraram de alívio. Na União Soviética existiu outro grande ditador. Apesar de só medir 1,63m. Chamava-se Stalin. Quando chegou ao poder nos anos 30, acabou com as liberdades individuais. Ou mandava assassinar os seus inimigos ou enviava-os para a Sibéria, para os campos de trabalhos forçados. Foi responsável pela morte de milhões de pessoas que se opunham ao seu regime de terror. Depois de acabar a Segunda Guerra Mundial, Stalin passou a dominar toda a Europa do Leste e a União Soviética tornou-se uma superpotência. Passou os últimos anos da vida dele a ameaçar o mundo com a bomba atómica. Morreu em 1953. Mao Tse-Tung foi proclamado presidente da República Popular da China nos anos 50. Depois da morte de Stalin, que tinha sido o seu mentor, tornou-se a personalidade mais influente do comunismo internacional. Governou-a de forma totalitária em nome da luta de classes. Por isso, também tem um lugar de honra nesta lista. Puta que abenço. A Rita, antes de ir para a Bragança, pediu-me para não fazer mais reportagens longas. Oh, Gustavo, porque tu fica chato e as pessoas mudando o canal. O Maoísmo, blá, 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 blá. Mao Tse-Tung achava que dormir e ter cuidados com a higiene pessoal era completamente uma perda de tempo. Por isso, não se lavava e tinha os dentes completamente verdes. Tudo limpava com chá. E os que estão vivos? Espera, espera, espera. Não mudem de canal. Eu estou quase a terminar. Fidel Castro é conhecido por fazer discursos de 8 horas, mas não só. Ai do cubano que disser mal dele em voz alta. Vai logo para a prisão. Quem vive em Cuba ganha por mês o mesmo que cada um de vocês gasta na pastelaria a tomar o pequeno almoço. Ou se calhar menos. Se Fidel Castro já tivesse largado o poder, a realidade seria outra. Não se sabe quando é que ele vai morrer, mas às escondidas fazem-se apostas.